É com peruca, meias e roupas coloridas e muita alegria que a Ilza se prepara não para uma apresentação, mas sim para as corridas de rua que ela ama. Corro toda feliz, alegre, jogando beijo e sorrindo e animando o pessoal. Não tem um microfone ainda, se tu vier só festa maravilhosa. A coisa que eu acho mais bonita dessa pessoa é o sorriso, o sorriso da pessoa. Isso me valoriza tão tanto que você não tem noção. O atletismo entrou na vida dela há cerca de 20 anos. Assim como o esporte trouxe tantas alegrias para ela, a Ilza tenta agora levar a transformação para outras pessoas. Eu corri, Deus abriu as portas para mim e ganhei em primeiro lugar. Eu falei, menina, tem que fazer alguma coisa para atrair mais essas pessoas ainda, para sorrir. E aí eu comecei a me fantasiar e os atletas, meus colegas, falavam assim, menina, está fazendo até vergonha essa menina andar com nós, com uma palhaçada dessa. Mas, meu pai do céu. E aí eu não dei ouvido nada. O importante é eu ser feliz e pronto. Tem vezes que eu vou daqui para São Paulo, desse jeito, acredito, para São Silvestre. Corro lá fantasiado, corro a corrida todinha, chorando, jogando beijo para o povo. E me sinto como se não fosse eu, porque é uma celebridade maravilhosa. O povo aplaude, grita, vibra. Nossa, não tem dinheiro que pague, precisa. Este ano acontecerá a 23ª edição da Corrida de Rua Tradicional do Estado, a meia-maratona do Tocantins. Tanto a largada quanto a chegada serão aqui na Avenida L8, atrás do Parque dos Povos Indígenas. Cerca de 1.200 pessoas participarão da edição em 2024. As inscrições estão abertas e vão até o dia 21 de novembro e podem ser feitas através da Central da Corrida. A preparação está a todo vapor, inclusive nós temos já 786 inscrições. Já fizemos algumas reuniões para traçar alguns objetivos, fizemos algumas mudanças no percurso e tudo está sendo encaminhado. O percurso que a gente vai estar fazendo é um percurso que permite aos atletas percorrer algumas regiões mais atrativas dentro da cidade, como é a Praça dos Gerações, a própria Praça dos Povos Indígenas e a Avenida Teutono Segurado. A corrida é dividida entre as categorias infantil, masculino e feminino. Os competidores podem optar por distâncias de 21, 10 e 5 quilômetros. A expectativa é que pessoas de diferentes estados participem do evento. As inscrições estão abertas até o dia 21 de novembro. ou até se esgotarem a quantidade de vagas, que são de 1.200. E podem participar a população em geral, inclusive crianças, porque vai ter uma corridinha para as crianças. E aquelas pessoas que não conseguem correr 10, 21 quilômetros ainda têm a opção de correr 5 km. Bom, está na primeira vez. É verde e2 em 1 milhostria. É verde e 2 mil aumento. E é verde e 3 milhão de ag得 Graça dos Povos Indígenas e 2 milhãoão. Ósniah da raiz para varia cumprimento. Obrigado.